Música 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 É um a um ainda? Tá um a um, tá dois a um, tá dois a um, tá dois a um, tá? Vai, 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 vai! E aí, Felipe, ei! Presta atenção, caramba! Ele viva! Ele viva! Corre igual a dona, ele não sabe o meu filho. Ele não sabe o meu filho. Mas ele é novinho, né? Oh! Dois de marco, ele está ali. Ai, eu estava, eu estava se matando ali. Eu se mato ali. Depois de dez, eu não vou. Eu carinho, vou ser aqui. Oh! 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 Dois de marco, o Danilo tem mais chute que o Danilo. É, dá o balão do Danilo. Ah! Ele tem mais chute que o Danilo. O Danilo tem mais chute que ele. É, lógico. A idade, cara. O Danilo. O Danilo tem mais chute que ele. O Danilo tem caramba. O Danilo tem mais chute que ele tem mais chute que ele. Olha o Danilo. Ou seja, o Danilo tem mais chute que ele tem mais chute. É, eu não vou fazer. O Danilo tem mais chute que ele tem mais chute. É, eu vou fazer o Danilo. Quando tiver, a idade de 2001. É? É, eu vou fazer o Danilo. É, mas ele é chute. É, mas ele é chute. O meu cheiro é no meio do meio de campo, o seu balão, não, ele chega mesmo? Bem aqui. Mesmo que eu fazia o chute dele? Só foi, também tem que ligar ali, olha o chute dele. Então o chute chega daqui e ali não deixa. Sim, bom, bom, bom. Com dois pontinhos a vez. Olha lá, o Chavinha ali. O Davi. Doze com o três. Já vi, olha. Que bravo. Não! Tá vindo pra jogo. Tá vindo pra jogo. Tá vindo pra joelho. Que lindo. Qual que é o goleiro ali, pula alta, hein. Quase matou. Doze? Doze anos. Ele é um sonho que ele não é fio alto! Eu tenho mil ezezeis nas costas, ele é raro! O meu trabalho dá dezoito anos! Que? Estudo! Que? Ô moço, eu me entusionei que ele é um dos dois maiores mas eu tenho dezoito anos! xixi, é um mãozinho ele é... tem culpa do senhor quem? um... 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 meu pé está inchadinho inchadinho ficou branco o pé do grado meu está branco meu está branco mas... eu vou velho só não dá deixa o corpo pisar no meu pé ai ai não... isso eu falei Cadê? Cadê eu? Pode ficar com a minha família. Pega. Tá, eu não vou fazer agora não. Quer me traga o bobão? Tu viu o dedo? Deu um papelzinho no chavinho. Chavinho filhão. Chavinho filhão. Chavinho filhão. Chavinho filhão. Chavinho filhão. É, bolaço. Bicho! Caraca, tá muito diário! Meteu a boca ali, Elton. Ah, no nosso... Não é o que? Ele tá... Ele tá... Ele... Ele tá louco, Elton. Mãe! 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 Ô, Loco, Elton! O cara pegou com a mão fora da área! Agora sim! O juiz... O goleiro ladrão! Galão! Vai no fundo, vai no fundo! Não tem pena! O goleiro ladrão... Vai! Pena de pau! Vai! 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 Vai!